A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mod Williams Muchálida Significa Significa I think the nuts el licencia You know this is way ע Eu vou falar sobre quem é o que é o que você fez. Na comandante, como se pode ser a vida em que ela goste de dizer que vocês gostam disso, nós estamos falando de isso aqui. Eu falo que você gostar de dizer que você gostar de dizer que você gostaria de dizer que você gostar de dizer não é isso. O domingo, o domingo, o domingo não há um poder. Como a gente é muito importante. O domingo, a gente tem que ver o domingo. E não afirma, não afirma, não afirma. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ativar a campanha de hoje. E ativar a campanha de hoje, Ativar a campanha de hoje. E ativar a campanha de hoje. E ativar a campanha de hoje. Agora, vamos lá. O que você quer dizer, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Na igreja o tã todo mundo nos conhece. A igreja do chão. A igreja o tã todo mundo é fixado porque tuas mudanças. Eu conheço ela da vida. Eu conheço isso. Eu conheço ela. Eu conheço ela e eu conheço ela. Ela é sempre conhecida. Ela é sempre linda. Ela não é muito ala. Ela é toda a vida. Elas não têm isso. Neste que se comporta com o dinheiro, não é possível. Quando você gostou de se mostrar, você pode obter a Deus, se você gostar, se você gostar, se você gostar de fazer isso. Isso é um cristão. Se você gostar de se mostrar de uma coisa que você gostaria, se você gostar de se mostrar. Porque a pessoa que você gostaria do que você gostar. E aí Vamos lá para nós Isso é um combate Isso é muito importante Muito obrigado A gente que está aqui Dizemos que está aqui Dizemos que já o seu lado Isso é o nosso Ótimo A gente que está aqui O que é o que é o que é o que é o que é? O que você sabe já é que o reiwohl o que ele desperdice, e supera o que você sabe, e até se dizer, você deve ter cuidado com o rei dela. Já criou uma coisa aqui, ela me acesse, foi uma coisa aqui. Mas vamos lá, chega com a rei do rei do rei do rei do rei do rei do rei. Transcrição e Legendas por Quintena Cidadã Eu não sou de um homem que me lembro de mim. Eu não sou de um homem que me lembro de mim. Eu não sei se que eles estão fazendo isso. Eu sou de um homem que me lembro que é uma coisa que faz isso. E aí, o que é isso? Nós estamos perguntando que é um tipo de chefe e nosso혹, mas não vais no tempo à de limpar o planeta. Nós estávamos com a de limpar mesma forma de um dia. Nós estamos conversando sobre isso. Nós estamos conversando sobre isso. Nós estamos conversando sobre isso. Se vocês se inscreveram no canal para receber um vídeo, e na nossa cidade, nós temos um coração e do meu amigo e nós temos um coração e um mundo com gente com gente com gente com gente, com gente com gente e com gente com gente, com gente com gente com gente jude uma na vida a gente se vê que você não gosta de um emagre O que eu sou? Eu sou eu, por exemplo, a paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor, their paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, essa paz do Senhor é a paz e o Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor é o mundo. Eu não sei, nós não Feuer, O amor não pode saudável. Quando você não me fazе? O amor não com o amor. Não se esconde, nem se esconde. Isso. O amor não tem nada. O amor não tem nada. Não tem nada. Essa foi a sua vida. a gente vê que não faze um sonho a gente então ela vê que ela estava e quando eu sou estudante aqui estava Não se esteja mesmo, o que você usa? Núnho se esteja mesmo, o que você usa? e quando eles passam as pessoas, as pessoas que as pessoas que não queiram e a casa foi cada um dos estes vivas o mais uma nova época de que as pessoas passam as pessoas, as pessoas passam as pessoas Isso é o que você responde. A primeira forma de que você goste de fazer, fazer e ativar, fazer e fazer e fazer. A primeira forma de que você goste de fazer. Você está ouvindo. Ele é o que está sendo cedido. Je me jura de dizer porque eu falo de Deus que você não sabe. Mas eu falo que você não sabe de Deus e nunca vejo. Atuamos os irmãs dele que o Para que você diga que seu querer a vida? Para que eles possam ser os valores. Pode ser esse tipo? Se você quer dizer que esse é o nosso caminho, mas aprende a nossa família, e o nosso amor se convence do nosso caminho. O nosso amor se gluedemos do nosso caminho, A que você tenha feito isso, a gente como estrago. Você quer quem tem tempo, a gente se sente. Você pode ter a sido falado, mas você pode ter a sido falado. A coisa que você está fazendo é o henchê que porque quem bateu e des crianças, o henchê que é a não vem, as crianças, eles não podem se esconder as coisas, elas falam de esforças. Eu sei o que você está falando agora... Não está tendo como todas as pessoas... Não estão indo embora... Não estão indo embora... Não estão indo embora... Não está indo embora... Estou indo embora... Pensando que você fosse uma câmera terrível... Não está tendo alguém embora... Não é muito importante. Mas, quando você tem que fazer isso, você pode fazer isso. 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 E essa pessoa precisa fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque se você quiser fazer isso, E normalmente, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer o que eu faço isso. Eu vou pegar isso, mas eu vou pegar. E a gente vai pegar isso. O que é que é que l aguja para vir? Não se sente como isso. A violação do que acontece com as rosas e não gostam. A violação do que acontece com as rosas do que acontece com as rosas. Não se sente como esforça com as rosas do que acontece com os imãs. Pastor, não acontece, anúncio, a outra palavra, a última palavra a palavra, e como dizem que dizemos Moussa. Imano que não se dizemos no mundo. A palavra Imano que não se dizemos no mundo. Como dizemos, você fala no mundo. Isso mostra no mundo. e a comunidade de maldita. Ele está falando mais importante. Acá não está! Aqui dizem-se! O que eles falam na comunidade? Aqui dizem-se e este é a comunidade. Os milhares direi é apresenta, Então assim você virando e notando Tipo fre買am, automaticamente Eles trazem sessões de go角 Mas eles dizem que se devem Freundas 以 förson a direita e vai om com quem dizendo galera Quem quer Glory Menos não precisamos sem aığımız Assim Mas como você precisa, como de uma forma Mas alguém que modela O que foi que eu vou nós a entender. Como eu G Burifina, veste silencioso. Viste, Viste, Viste silencioso. Filhar-se, o que faz o amor, o que faz o amor O que faz isso? A boca, a boca e a boca A igreja e o que faz isso? A boca é a boca, a boca e a boca A boca é a boca e a boca Quer dizer, aqui é. Quando você faz isso, você faz isso e você diz, eles QUMAM. Ele diz, A gente não vai passar pela opção dos igreiros. A gente não vai passar pela opção dos igreos. E te dizer como são as imães que você pode dizer ou não é o que você pode fazer. O que tem a palavra para você. A palavra que você pode dizer como é que você pode dizer. O que você pode dizer o que você pode dizer. e também de se transformar, e também de se tornar um abraço de Deus. E há a vida que eles fizeram, comando a vida com a vida, e que eles fizeram, eles fizeram a vida. Então eles fizeram uma vidaPCA. Essa vida de Deus é importante. Essa vida é boa. Essa vida é própria. Essa vida é de seu amor. Essa vida é boa. Essa vida é baixa. Isso é bom para todos os quais nos farão Brasil e atendidos. Eu quando retractei para meu cุu Ele estava no ar deslично Ele estava morando Ele sa la luz �aca Vamos ignorar Porstrako Cuau obrigado Quer dizer Quer dizer Eu te ab plantas Eu posso cantar Eu te aboço A cada Sim, o que é a dor? A dor! O que é a dor? O dor que a dor? A dor dela? A dor? Se apanhar, pode ser que a dor. A dor dela? E a dor do que? A dor dela? A pessoa falava isso algum se transforme e dar na sua coragem. Ele diz para sempre uma mudança ninguém mas para sempre. Como os confluertes e uma esposa qualquer outra pessoa que é produzido Como os confluem chickas mormelas Como os confluem Como os conflantes Como os conflantes Como os conflitos 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 Os conflitos idades desta Kar� Llego Mas a minha filha é a minha irmã. A irmã diz que o irmã diz que o irmã está fazendo isso. Ele diz que o irmão deve ser como você está fazendo isso. Ele diz que o irmã deve ser como você está fazendo isso. E quando Jesus mostrou a palavra, e somos possíveis de Deus... ...maios que os irmãos estão passando... ...maios que nos irmãos quemam... ...maios que os irmãos são passando a palavra... Obrigado! Isso é a sensação! Quando Jesus mostra-se isso... O que Jesus está falando? Por isso que говорi. A palavra é mais difícil. A palavra é a palavra de uma palavra de Deus. A palavra é que a palavra de Deus, de Deus e de Deus. Deus e de Deus e de Deus. A palavra é que Jesus viveu. Eu conheço... Eu quero dizer que a gente trabalha com você, mas a gente que gosta de émã, mas a gente que te conhece a Jesus, a gente que te conhece o que é o nome do Espírito, e você vai dizer assim como é que a gente não pode ser um imã. ... ... ... Eu falo que uma pessoa que não me fazia o conhecimento. Eu falo que o Senhor tem um monte de força. O Senhor tem um monte de força. Eu falo que o Senhor tem um monte de força. Eu falo que o Senhor tem um monte de força. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. isso é igual às pessoas de como ou com o que um cunho. Se você se colocou sem, agora você ainda coloca em um cunho, se você coloca em um cunho, faz isso porque Jesus sabe que a gente não consegue viver. São as pessoas que não estão fazendo em um cunho. Daquela época quando a gente sobrou na tua cunho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e a fazer um prunho bem rapido, que as semanas savent shock layá-te levantar! Você 천he contém o atcer, você pode fazer um pranho? Talvez os c 본és eram muito milagres e behaviors como eu cresci e A gente tem que fazer isso. Então hoje criação e bora uma caatra. A gente tem que fazer isso e pegar isso. E eu não sei. Eu quero falar sobre isso porque eu quero falar sobre isso. Isso porque eu acho que você não gostava como eu nãoいる. Eu quero falar sobre isso. Se você gostar de falar sobre isso, eu quero saber sobre isso, a gente não sabe falar sobre isso. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo isso que eu tenho. Você consegue pensar em um corpo a imã. Desse o corpo faz parte do corpo. Você tem o corpo para mim. Mas o corpo faz parte do corpo. Quando você consegue pensar que você tem o corpo e você tem um corpo contra o corpo. Mas você tem o corpo de Mankos como a pessoa, mas um corpo para a vida mais profunda. Porque o corpo fica com o corpo para mim. Então o corpo faz parte do corpo para mim. O corpo está a cabeça do corpo. Eu falei que ele não teve dinheiro, eu não queria ter se descanso, eu viajo a todos os céus. Ele falou que ele estava no Brasil, que ele estava no Brasil, eu não queria ter se descanso. Eu falei que ele estava no Brasil, eu falei que ele estava a trabalhar na criação. Luz ele era o luta que ele agarar a humanações. Ele estava na frente às mãos de um ser um alimento para o que ele estava no Brasil. E nós vamosộmos para toda a nossa vida. Essa é aило que nós nos conhecemos. Nosso Senhor Jesus nos conhece, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Porém, o com você não aprende que você nunca faz. Você não sabe que você não aprende. Eu não aprendi nada. Ele aprendeu para você, aprender a ir e fazer o mesmo tempo. Mas o outro, a gente não aprende nada. O outro, o outro não sabe que você quer aprender. Porque a gente não aprende nada. o mundo diferente, se conheço muito diferente de mim. Douπemos, como conhece, acham as nu viermãs filad может ser um grande o solismo. Énse é gemeu, finalmente vio escrita de service. Grávida, Usually i amegue a peixão ou aborre-me zwarce de bankos, ou tremble eles. Incluído mais uma vez em torno esse prexão, . Nunca ninguém pensou que ele seria me egalitaria. Ele falava que ela não afina que ele não se Louisara, mas ele era uma pessoa que era de violência. Mas, a gente não se fala de violência, que ele era de violência. a gente um pego no rumo que esse morço creating de uma vida. Então é isso. O rumo que esse morço porque eles não podem ver em uma vida não falarem um rumo que estão feminino, mas elas estão no rumo. Então quando eles caminam, 이상am para que ele não caminam. Vocês viram que elas falam, Deus te abençoe.